Antes do que? Essa hora? Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Nosso canal bateu 2 milhões de inscritos, mano. E olha o que eu trouxe aqui pra... Fiz o convite. Você nem sabia que era pra comemorar, né? Falei, Fábio, Tadala, vem pra mansão. Hoje a gente vai beber de um jeito chique, de um jeito elegante. Modo quebrada, pai. Aqui é comemorando com um xandãozinho. Pô, cara, eu fiquei lá em casa com esse champanhe. Se fizer essa praça, eu ia pra trásia, pô. Não, mas aí acabava com a surpresa, né, pai? Não, obrigado, filho. Fiquei pra mostrar uma grandeza. Pô, tô muito feliz de estar aqui, mano. Esse larginho fazia um ano que eu não vinha pra cá nessa casa, mano. E tipo, sei lá, é muito bom estar aqui de novo, entendeu? Um lugar onde tudo começou, assim, né? Só ia na casa Maroma, casa Maroma, mas... Mano, tipo, de verdade, assim. Galera, quero falar uma coisa pra vocês, meu. Vamos parar de dar a rede de Toguro na moral, mano. Hoje é vídeo de felicidade, Tadala. Esquece, vamos comemorar, deixa pra dar seu irmão, né, galera? Vamos falar da sua irmã solteira, isso. Ó, solteira, mas tem que... Solteira, tá maquiada pra ver. E você tá ligado que ela nunca se maquia, né? Quando ela veio pra ver a nós, se maquia. Os caras bombaram, entendeu? Quando mais bombado for, não é a vitória. Não sei disso, não. Bora. É mentira, ela não gosta. Então é isso aí, galera. Hoje vai ser um vídeo comemorativo. Falei, cara. Você não come carne vermelha, né, Fábio? Vamos ali comprar um salmão, um peixe. Qual é? Depende do nível. O Toguro tá muito nível, alto? Não, tá, tá de boa. Tô tranquilo, Fábio, tô aprovado. Então já que você não come carne vermelha, vamos comprar um peixe, vamos comemorar. Beleza, beleza. Vamos comprar um peixe. Você não come frango também? Não. Faz 10 anos que eu parei de comer, porque, mano, os animais sofrem muito. Você já falou isso no nosso canal. Sim, mas... Tranquilo. Vamos comprar um peixe ali? Vamos. Mas antes disso, vamos empenar o Pipa? Já empenou? Mano, eu... Uma vez com você, mas agora eu quero aprender como faz de verdade. Quer dizer, eu aprendi quando eu era criança, em São Carlos, interior, com marquinhos. Mas aí fazia 20 anos quando eu pegava a Pipa, já 15 anos, aí eu aprendi com você aqui agora. Mas aí, eu não pico, já? Nunca? Quando eu era criança, só faz. Você lembra como faz? Não. Também não lembro. Vamos lá? Vamos lá. Botar na geladeira. Nice. Os caras tudo perdendo meus Pipa aí, pai, ó. Sabe pôr um Pipa no alto, pai. Você é louco? Você não sabe laçar, pai. Não, mas perdeu. Caraca, os caras, ó, vou mostrar como é que põe um Pipa no alto. Sabe empenar um Pipa, pai. Tem um gata com o emprestado aqui, mano. Quem? Tem um gata com o emprestado aqui. Tá frio? Tá um pouco, né, mano? Não sei se tá frio assim. Aqui é frio ou tá lá? Frio, né, pai? Tem um gata. Até mesmo com esse shape aí que tem, eu vou ficar desligado mesmo. O dia inteiro, né? Vou te ensinar a empenar, pai. Valeu, mano. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ter uma lata de linha. Tomar cuidado que isso é uma lata. Passa a mão pra você ver. Passa a mão na linha. Nascerol? Não, nascerol já não usa mais, velho. Linha chilena. Gross. Galera, eu tenho que tomar um baita cuidado, senão a galera vai vai achar que eu estou mal a fudada só pelo fato que eu estou empenando o pipo e estou gravando o perfeito. Você viu essa cena, pai? Eu vi, eu vi, mano. Eu vi, eu vi. Mano, de verdade, cara. A gente não quer ter defesa do outro lugar. O cara está concentrado aqui. Não tem como ele parar, tipo... É, e a intenção é o cara falar, velho. Não é eu ficar pressionando. A intenção é o criativo. Eu estou dirigindo. Eu não posso parar de ali e olhar para o cara que eu estou falando. Eu estou dirigindo. Então você tem que estar atento aqui. Eu estou encontrado. Eu tenho que estar concentrado ali. E aí, choca! Chocadeira! Então esse ponto aí, tipo, realmente... Está esperando perder o vento, pai! Vem! Ficou que o teu grupo foi a cruzão várias vezes, eu não concordo. Vem, pai! Vem! Mas nesse ponto, eu não... Eu achei que a galera exagerou mesmo. Pegou pesado com ele. Mas acho que foi o que eu passei também, mano. A impressão que eu... E o teu grupo é assim, mano. Eu falo com ele as costas. É, então. É mais ou menos isso. A galera... É só isso aí, mano. Eu falo com ele, tipo... Não, é que eu fui falar com... Vê o Pipa ali, pai. Precisa atenção nisso. Olha lá, olha lá. Porque eu já estou prestando atenção. Existe contração, entendeu? Pois o Sérgio se ele não está empinando o Pipa quando fala secundário, eu não sei, mas... Porque não dá para ele realmente parar de empinar e falar, entendeu? Mas sim, nesse caso, galera, de verdade, sim. O cara mesmo ficou de boa. Eu achei que foi exagero da... Caralho! Vai fazer eu perder lá embaixo, pai! Tá com choca! É sim, Vitor, é assim, mano. Não, mas na realidade é quando a gente empina a Pipa, ó, tadalho. Primeiro ensinamento, a gente tem que prestar atenção no Pipa. Esse é o ensinamento. Sim. Tem que ensinar também, né, do Guru? Vim aqui para aprender. É, mas aí era para eu ensinar, mas, mano, não dá, mano. Tipo assim, ó, tem um ali, eu estou aqui, outro ali. Por que não dá? Vai sair, Vitor, tudo bem? É, gente, para eu ensinar você, Flávio, sabe qual é que tem que ser? Ó, os caras lá de fora, você dá maldade, mano. É. Legal, vou seguir lá depois. Ó, gente, tô o Guru, me prometeu meia. Eu vou comprar. Vou trazer meia, vou trazer meia. É? Me prometeu meia. Meia? Tô sem meia, falei que ia comprar. Ele falou assim, não, não posso não, mas eu vou te dar uma. Tá bom. Então, é, o médio estava, você chama o médio lá para mim, Sérgio, por favor? Porque o médio chegou, ele estava na hora, né, que aconteceu isso. Ó lá. Ai, choca, vai correr agora, choca. Viu, ó. Ó, mesmo de homem, vou ter... Ó a chocadeira do, ó lá, vou fazer o perder lá atrás. Entendeu? Não é, tipo, uma coisa assim. Que foi pra você, que às vezes ele faz umas brincadeirinhas que eu não gosto, uma coisa ou outra. Não, mas sabe qual é, mano? Mas muito, assim, é muito mais, às vezes, a galera interpreta errado do que, tipo, né? Não, mas na real, tipo assim, eu também me... Eu, eu, a galera, entendeu algo que eu expressei também, tipo, eu tinha que ter explicado, ó, galera, eu vou empinar um pipa e ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Só isso. Ó lá. A gente tem que ter cuidado. É assim, galera, a gente tem que ver as coisas boas que a pessoa fez, entendeu, sabe? Mas, tipo, tem grande que amanhã eu não vou fazer alguma coisa, alguém falar comigo eu vou deixar no vácuo, se estar aí do Jethro, esses caras nem me complementavam e eu não vejo que eu deixo no vácuo. Até eu vejo um dia que a gente tira o tubo no vácuo, ó, o momento que vocês veem, segura ele, só. Opa, sai daqui, põe a mão. É, brinde, tubo. É, contezinha. Ô, tubo, tem que nem vi, já deixei o tubo de gente que você deixou no vácuo, lembra? Tem vários que você deixou no vácuo. Tem, não, tem um, engraçado. Você nunca viu uma linha chilena? Não. Me siga do zero aí, velho. Mano, é difícil ensinar alguém a empinar a pipa, velho. Segura aqui. Tá, vamos lá. Ó, mano, eu não sei, eu não sei, velho. Não tem, básico. Não, vai ficar puxando, ó. Se você reparar, ó. Se você reparar, ó, pra cá, vai pra lá, ó. Ó, ó. Se dá pra onde? Ó, mano, não dá pra entender. Ó, pra lá, vai pra esquerda. Ó, lá, ó. Ó, Médio, você presenciou onde a cena lá? Eu fui escroto? Qual foi o... O que? No vídeo? Com o cara? Você tava lá. Ah, não foi escroto, né, mano? É uma entrevista, mas só que a informação que ele tinha que passar é pra galera de casa. Não pra mim, porque já tinha passado pra mim. Então zerou, fellas. Era... Tipo, acho que quem tava gravando? Câmera, galera... Tinha que prestar atenção só no cara. Tipo assim, tenta falar com o Tadala, ele vai dar atenção no pipa lá. Tenta falar com ele. Tadalei, mano. E aí, beleza, mano? Tudo bem? E o pipa? Pé de o pipa, boa! Foi marcado aí, Tadala. Boa. O Toguro fazia perguntas pra galera, né? Uma pergunta... Ele já sabia das respostas que o cara ia dar, porque ele já tinha conversado. É uma questão só lógica, mas é, foi... Me fudindo essa, beleza. Jamais já tá explicado. Opa, peraí, peraí. O cara tá vendo a sua mão, eu pensei aqui. Deixa eu buscar o cara ali, Fábio. Ah, quero pôr daí. Nada, amor. Cuida do pé. 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 Ela tá ajudando o Matheus lá no vídeo. Ó, primeira coisa que tem que prestar atenção com os pés. Tá tendendo? Tá tendendo? Tá tendendo. Tá tendendo. Pô, me dá atenção, mano. Você fica só no Pipa aí. Aí, tá vendo? Aqui, gente, ó. Tô aqui, ó. Sem atenção nenhuma. Aí. Só eu e a Saúl. Aqui não tem vídeo, entendeu? Não sabe virar pipa, velho. Diz que é da Kaysara, agora o drama não. Fake news, mano. Olha lá, olha isso. Olha isso. Levanta, pai. Fake news. Caralho. Essa câmera tem zoom? Tem, né? Só tem isso, caralho. Check news total, Gnome. Olha lá, olha lá. Sem vento? Ah, esse aqui é o dele? Sem vento. Isso é ruim, hein, Gnome? Dá pra ver aqui, Médio? Olha lá. Qual que é o seu? O verde? Credo! Ei! Caralho. Comemoração, mano. Você nunca... Você tem que ser que nem o outro, papai. Comemoração, comemoração! Comemoração? Comemoração! Capitão comando! Ué, moleque! Capitão comando. Capitão comando, só. Vai, caralho. Segura aqui. O menino desse cara, ele quis entender uma maldade minha, né? Pô, tô soltando um pipa pela primeira vez. Ah, quebrou aqui essa merda. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui a linha que pegou. Pô, que da hora. Parece que eu tô pescando. Puxa a linha ali. No meio de uma guerra, velho. Passa, Beto. Beto não. Tira lá, maior. Cuidado, cara. Comemoração foi melhor, papai. Tá com frio, Tadala? Não, tá com frio, né? Tá com frio, Tadala. Caramba! Essa blusa é de quem? Não sei. Alguém emprestou pra mim. Só a vestiu. Espero não esquecer de devolver, né? E o baranguinho de quem ali? Não, preciso fazer um furto acidental. Só leva embora. A galera ali, ó. É tudo amigo do buruzinho? É, conhecido, né? Com o amigo, pai? Que é que é que... Lája pra outra lája é um quanto o outro. Seu pior inimigo da época de pipa é o amigo da lája. Vizinho. Aqui na rua já deu treta, já deu briga. Segura, cara, mano. Sério. Liga por quê? A pipa, né? A pipa tem valor aqui, tê. E aí o cara... Dá armado, chamar parente na hora. Os caras... Como é criança, né? Vou chamar meu tio. Meu tio tá preso, hein, mano? Imagina. Se é criança, você vai ficar com medo? Meu tio tá preso, hein, mano? Aí os caras começam a falar, Ah, mano, vou chamar meu tio. Quantas vezes eu saio correndo, mano? Uma treta. Vou chamar meu tio. Meu tio tá preso, hein? Porque você corta isso com os outros. Hã? Porque você corta isso com os outros. Por quê? Ah, mano, os caras perdem a linha quando começam a perder. Que nem se viu a minha comemoração aí. Já é motivo que o cara descer aqui que nem eu comi a linha do cara. Já é motivo do cara... Onde eu cortei tanto o cara, o cara já tira o pó, tá ali. Sério? Mano, é igual futebol você tem. Os caras não aceitam perder, né, mano? É isso, mano. Tipo isso. Não mais que a molecada essa linha chilena aí, corta. Os moleques não têm respeito, mano. Às vezes eu tô lá embaixo, vê o moleque aqui da rua, que eu dei a linha ainda, vem e me corta. O bichinho, eu corta o outro? O bichinho, eu corta o outro, né? Não dê atenção, né, Fábio? Dá atenção pro Fábio, mano. Peraí, vai ter o cara... Eu que fui inconveniente, então eu vi. Eu que fui inconveniente. O bichinho vai cortar... O bichinho vai cortar o outro, né? O bichinho vai cortar o outro. E se manter viva, que nem eu tô... Eu sou o campeão agora, porque eu tô conseguindo trazer meu pipa no final da tarde, mano. É um pico invicto. Aqui no meu prédio, não vai ter ninguém enfirando viva lá na cobertura do meu prédio. Mas legal, mano. Pipa lá no... Você nunca viu falar, tipo, pipa só via? Nem no TV você via, porque eu não tenho... Não, cara, eu vi nenhuma vez quando eu vi, mas tipo assim... Mas não, tipo, desse tipo aqui. É pipa combate que chama aqui. Não, não, não. Olha lá. Olha onde cortou aqui, ó. Aqui foi uma gaviada. Gaviada? Gaviada dos outros aí, ó. O que você vai falar que será perigoso, motoqueiro, tudo? Ah, mano, tipo assim, viado. É, quem fica na rua, às vezes o cara tá aqui, passa o motoqueiro aqui, ó. Psh! Psh! Então, foda. Olha aí, esse pipa, é, pa! Tem um da rua perigoso, né, tu? É, já tem, né, eu já intimei o cara dele, se ele cortar, já é motivo do... Nas tiringadas nele. Na minha época era assim, falei, eu não entra, né? É, tem a lei da paz também. Tô guardando. É. Como assim? Ah, mano, eu falei pra não entrar. Entrar aonde? Pra não cortar o toque agora. É, o saldo. Ó o saldo. Entendi. Ó o saldo. E, ô, então, mas aí, então, aqui na área de segura, tem que ir lá? É, é, mais alta aqui, né? Mais alta. Aí não tem perigo de... Passar motoqueiro em volta aqui. Entendi. O perigo, né? É. Essa lei do... Essa parada do motoqueiro, tem desde quando era criança, mas desde quando eu tinha criança, minha mãe ficava embaçando a linha. Onde que eu perigo... Ó o moleque, eu não sei, respeito a mão, dei o pipa pro moleque, ele tá brincando com a gente aqui. Anda! Descarrega, pa! É, pa! E fala pra mim, e tipo, então, mano, o perigo de pegar moto, etc., seria onde? Oi? Perigo, assim, de pegar moto, etc., 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 etc. Cuidado aí, Pedroca! Fala, segura, explica. O perigo de acertar motoqueiro, alguma coisa assim. Perigo? Os motoqueiros, eles têm aquela antena de televisão, não sei se você já viu. É, tem que ter uma antena obrigatória, né, no caso. O meu pai tinha também. É, só de você segurar, você já corta o dedo. Imagina um motoqueiro na velocidade que ele passa. É, é foda, é foda, mano. Ponderar essa parada. Mas eu nasci aqui, Fábio. Tá, já. Isso aqui pra mim, mano, desde quando era, sei lá. Desde quando eu sei que existe vida, eu sei que existe pipa, ou na minha vida. E eu que sempre vim com carro também, tudo, sabe? Olha, o meu pai era falso que louco, mas até no controle, sabe? Você conhece? Sabe? Que vai dar ruim. O problema maior é, tipo assim, o pipa é mandado. Pum. Aí pode passar um motoqueiro e... Mandado como? Assim, se eu quebrar linha agora aqui, aí a linha do meu pipa é mandado, pode pegar no pescoço do cara. Tem esse lado. É, cair na pista. Cair na pista, na rodovia. É. É verdade, tem esse lado também. Esqueci. Pô, aperto, sabe nem fazer estirante do pipa. É, tipo assim, galera, ninguém é perfeito, né? A gente faz algumas coisas, teoricamente, politicamente, incorretas, pô. Eu nem faço com carro, eu sou mó doido dirigindo, mas a gente com essas coisas, sabe os riscos, né? Sabe as coisas que eu... Então, assim, a gente quer um tem seus, né? A gente quer o nosso, a gente quer o nosso, a gente quer o nosso bolso, a gente quer fazer o seu banho ao próximo, não faz nada, nunca quer prejudicar ninguém, entendeu? Carrega, gnomo! Às vezes você está distraído, atropela alguém, às vezes você está com o juízo concentrado, não atropela, então, assim, tem que tomar cuidado, óbvio, né? Sem fazer o banho, trazer o banho de alguma forma. Esse vídeo pode trazer o banho de alguma forma, entendeu? Eu estou bem aqui agora. Engenheiro virou pedreiro, pai, qual é? Fazendo o bico, né? Hora extra, porque... Os caras estão todos correndo do Toguro, não sei o que foi, o que você fez? Seis horas da manhã, da noite, sei lá, acho que o trabalho finalzinho agora é... Chato, né? Chato, né? É. Começa... Fica um lá, biquinho pra trás, outro... Os caras ficam reclamando, tem que fazer, não adianta. Alguém tem que fazer. Tá, isso. Eita, não foi hoje que você... Você teve os primeiros passos com o Pipa, vai? Você sabe que tem que prestar atenção no pé, sabe... É. Não é, tem que dirigir, não tem que estar atento, não pode parar de dirigir, a pessoa vem, tem que estar atento e conversando com a pessoa, realmente, tá falando na tua hora. Isso. É um teste, Então é isso, vamos ali comprar um peixe? Vamos, então é. Pra comemorar. E... É nóis. Segurou? Foi. Esse vídeo agora, eu tenho tempo de tirar para o canal também, tá ligado, mas é só você que vai tirar para o seu. É isso, vem o outro lado. Direto, vídeo do Guia, mano, com vocês, inspiração minha, é verdade, você foi minha inspiração, cara, para produzir conteúdo, e é de muita gente, então assim, vai ter vídeo todo dia no meu canal, tá tendo, todo dia, todo dia, e o Toguro vai aparecer no meu canal também, com outros ângulos, e outras coisas, então quem quiser ver mais aí, canal da Laféras, e galera, muita gente me conhece, pelo YouTube, pelo Instagram, muita gente sabe que eu existo, mas não me segue no meu canal, meu canal tá fraco, agora você vai ter vídeo todo dia, então você precisa se inscrever lá naquela fonte, naquele slide lá também, ajuda, viu, e graças ao Toguro, eu tenho esse espaço, para poder divulgar aí, e poder crescer também, então, um ao vivo do outro. Então, o canal tá da Laféras, que eu já gravei hoje de manhã, tá colocando aos poucos aqui, aqui vai ser dois chuveiros, vamos ver o que dá. Tá investindo bem, mas não é legal. Bem não, cara, colocou o guarda-roupa, e os caras ainda não mexeram, mano. Olha a roupa do Vesgo, pô, põe tudo certinho aqui, cara. Acho que aqui é do pintor Maromba. Mas cara, olha isso, pra que esses violão aí, velho? Cara, parece que mudou nada, gastei, investi na divisória aqui, bagulho dos tênis, ainda tem tênis jogado. Quarto das meninas, tá mais arrumadinho, esse guarda-roupa, tava lá na, no antigo quarto, tá mais arrumadinho. Isso é legal, evolução, mas tranquilo. Agora as meninas, tem os guarda-roupa, tem as divisórias delas, e tem o quarto agora do líder, que a gente vai montar, né? Algo ou menos aí, vou montar. Hum? Tá falando aí. Tô falando, tava gravando. Gravando o quarto das meninas, tá legal. Mais limpo do que os meninos. o povo não gostou muito, tem como que é o quarto, eu gostei. Quem não gostou? Pessoal, o engenheiro também falou que tá estranho, assim. Ah, ele vai fazer como? Tô ganhando, tô ganhando, pô. Tô finalizando o vídeo, galera, eu acabei de, eu falo mil vezes nas minhas redes sociais, pra não vir aqui em casa, sabe? E, principalmente, como é que pode dizer, pra não sair como o Toguro ao chatão, né? Tipo, chegou uma pessoa aqui, tava com o pé do conflame, e eu preciso falar e tal, eu falei, eu já tava na minha correria, porque meu único trâmite da rua, é, sabe? Resolveu B.O. Então, a pessoa me pegou bem no meio desse trâmite, tipo, a pessoa precisa te falar alguma coisa e tal, preciso contar a minha história, eu falei, pô, cara, desculpa, eu tenho que fazer um negócio ali, a pessoa, aí eu fiquei, sabe, mano, deu um, eu digo remorso, mas eu falei, tá bom, fala. Eu falei, putz, eu não posso te ajudar, mano, eu vi na, na cara da pessoa, tipo, às vezes as pessoas vêm até mim, achando na certeza que eu vou ajudar, sabe? Galera, eu peço muitas desculpas, mano, mas eu não tô recebendo ninguém em casa, eu tive problemas, né, não é ser mala, minha privacidade, sabe, minha casa, e a maioria das vezes que eu saio só na rua já é B.O., então eu não consigo ouvir história, e, porra, história difícil, todo mundo tem, eu tenho história difícil, né, mano, então, é o que eu falei no Telegram, se você ainda não tá no Telegram, né, é, o primeiro link aí da inscrição, Telegram, a galera tá curtindo demais, né, vamos tentar fazer o nosso, eu nunca saí muito pra pedir ajuda, né, nunca pedi ajuda pra ninguém, pelo fato que eu sei que é minha obrigação, eu que tenho que fazer, né, e eu expliquei lá o porquê, então corre lá no Telegram, e tamo junto, vamos comemorar, hoje eu vou comemorar, 2 milhões de inscritos, eu vou comemorar, eu vou comemorar,